Como interpretar corretamente os números da sua empresa e levar o seu negócio para novos patamares de lucro e rentabilidade. E você não tem que fazer mudanças revolucionárias naquilo que você já faz habitualmente para controlar o seu dinheiro. Tudo que você precisa é entender a lógica de certos indicadores financeiros para que assim você possa colocar energia naquilo que realmente faz crescer o seu lucro. O segredo está na aplicação de três táticas de gestão financeira que vão tornar o seu processo decisório muito mais simples, fácil e intuitivo. Fazendo com que você tenha controle total das suas finanças de ponta a ponta. Eu sou Charles, sócio e fundador da OICOS Consultoria. E nos últimos 20 anos eu fiz mais de 10 mil horas de atendimentos em mais de 400 empresas. Muitos dos quais através de importantes instituições em todo o Brasil. E como professor universitário há mais de 15 anos, ajudei a formar mais de 3 mil alunos em cursos de graduação e pós-graduação, em finanças e administração de empresas. E hoje ajude empresários como você a tornarem seus negócios mais lucrativos através da chamada gestão financeira inteligente. Assim como talvez possa estar acontecendo com você, muitos empresários dedicam a maior parte do seu tempo aos seus negócios tentando fazer o lucro crescer num cenário de muita concorrência, custos altos, severa tributação e várias incertezas. Tudo isso numa rotina muito imprevisível e muitas vezes desgastante do ponto de vista físico e emocional. Além do mais, algumas vezes ocorre também de, por falta de análise mais precisa, alguns empresários mantêm nos seus portfólios produtos que, ao invés de gerarem lucro, causam significativos prejuízos. Essa é uma situação indesejável, mas que ocorre e algumas vezes perdura por longos períodos até que a situação seja descoberta por acaso. É como aconteceu, por exemplo, com uma empresa produtora de poupas de fruta que eu atendi há alguns anos e que teve um aumento de 20% no seu lucro apenas retirando do portfólio três produtos que lhe causavam prejuízos muito substanciais. Muita gente acredita que vender mais é sinônimo de lucrar mais. Mas olha, eu te garanto com base em toda a minha experiência, definitivamente isto não é verdade. Nós sabemos hoje, com muita clareza, que um custo operacional mal ajustado pode gerar estagnação do lucro ou até prejuízos, no caso de um eventual crescimento nas vendas. E é por essa razão que eu já ouvi, não foram poucas às vezes, muitos empresários reclamarem que até veem suas vendas crescerem, mas o lucro simplesmente não aparece. Agora, se você se identifica com essa situação, saiba que no fundo a culpa não é sua. Na verdade, o mercado brasileiro é um grande desafio para a classe empresarial. A tributação é elevada, os custos são altíssimos, o ambiente é hostil e de muita concorrência. Além do mais, as práticas nem sempre são as melhores. Há concorrência predatória, guerra de preços, pressão dos consumidores, dificuldades com fornecedores, e tudo isso acaba criando um cenário que ocupa tanto o empresário que ele acaba perdendo as condições adequadas para perseguir aquilo que realmente faz crescer o seu lucro. Esse talvez seja o maior motivo pelo qual os empresários costumam ter dificuldade de controlar e avaliar adequadamente os números da sua empresa. Nesses anos todos, como consultor empresarial, eu assisti tristemente à falência de várias empresas que simplesmente não resistiram aos intempéries do mercado e do jogo financeiro. Se você sente que pode estar passando por algumas dessas dificuldades que nós mencionamos aqui, a boa notícia é que essa realidade pode começar a mudar para você ainda hoje. Aqui eu vou compartilhar três táticas infalíveis para elevar o seu lucro, gerenciando melhor as suas finanças, fazendo melhor a sua gestão financeira. E a primeira é buscar meios para fazer o controle total de toda a movimentação financeira do seu negócio, fazendo a conciliação entre banco e aquilo que você registra, ou num sistema ERP, que pode ser um software, ou em uma planilha em Excel. Mas o fato é que você precisa ter controle absoluto, total, de toda origem e de todo destino da movimentação financeira que se passa dentro do fluxo natural das operações da sua empresa. O segundo ponto importante é que você precisa entender a lógica do ponto de equilíbrio financeiro e do ponto de equilíbrio econômico. São conceitos diferentes. Se você apenas entende aquilo que você precisa faturar para pagar as suas contas, você tem informações insuficientes para decidir, para entender se o seu negócio é viável ou não. É claro que você tem capital investido, você tem movimentação financeira, você tem um fluxo todo direcionado para a operação da sua empresa. E se você entende a lógica do quanto você precisa faturar para que o seu negócio seja considerado viável, isso te ajuda a tomar decisões mais certeiras, decisões mais assertivas. E por último, defina indicadores financeiros que sejam feitos sob medida para o seu modelo de negócio, que realmente te dê clareza sobre a viabilidade, que te dê clareza sobre as taxas de crescimento e de desempenho financeiro do seu negócio. A essa altura você talvez já esteja se perguntando qual o melhor caminho para colocar todas essas informações em prática. Nesse caso, eu preciso te dizer que eu reuni toda a minha experiência como professor universitário, como consultor empresarial, dos mais de 400 atendimentos que eu já fiz, em um workshop gratuito, onde eu compartilho muito dessa experiência com dicas muito valiosas que eu acredito vão sim ajudar você a tomar decisões mais seguras e a interpretar melhor os números da sua empresa, fazendo com que isso te permita colocar energia naquilo que realmente faz crescer o seu lucro. O workshop é um passo a passo e nele você vai aprender como controlar completamente as suas finanças de ponta a ponta, utilizando metodologias de análise que vão realmente ajudar você na tomada de decisão. Mas é importante deixar claro também que eu não tenho aqui a pretensão de ensinar a você como você deve conduzir o seu negócio. Afinal de contas, ninguém conhece a sua empresa melhor do que você. Mas numa coisa, eu estou convencido de que realmente eu posso te ajudar. Com toda certeza, eu consigo fornecer para você metodologias, técnicas e ferramentas que vão te ajudar a fazer melhores escolhas, a ter mais clareza na visão que hoje você já tem sobre o seu próprio negócio. É importante lembrar que, segundo estatísticas, estratégias equivocadas fazem com que 98% dos empreendedores brasileiros fracassem miseravelmente. Se você quer fazer parte dos 2% que realmente chegam lá, esse workshop é para você. Nesse caso, para participar, tudo o que você tem a fazer é preencher as informações solicitadas aqui embaixo nesse formulário e clicar no botão de enviar, de modo que nós possamos entrar em contato com você pelo WhatsApp, onde todos os conteúdos serão compartilhados. Por enquanto era isso. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por me assistir e com muita satisfação eu espero ver você lá no nosso primeiro encontro. Grande abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho